É a vocês, né, eu vivo com o texto de poder entrar em campo, como várias vezes, né, o Veneza não vi jogar, mas, né, todo mundo fala que foi um maestro e eu acredito nisso, até jogando pelado a gente vê a qualidade tem, mas aqui tem um cara que eu vi a final em 88 no colo do meu pai, na costeirinha, e esse aqui, né... E o Jac, eu tive o prazer de, né, de jogar com ele e também ver as conquistas dele, e a gente tem uma coisa especial, que é a decisão de 97, ele fez dois, e eu, que em 2009, também fiz dois gols. Então, essa minha trajetória é só uma extensão do que esses caras fizeram pelo nosso clube, então, como a gente costuma...